O que aconteceu na cidade de Salem, nos Estados Unidos, em 1626? Naquela época, existia práticas que não eram aceitas. As pessoas eram muito religiosas naquela cidade. E nessa época, Samuel Parris foi escolhido para ser o novo reverendo. Ele tinha uma filha, Elizabeth, e uma sobrinha, Abigail. As duas começaram a ter uns surtos histéricos. Diziam que estavam sendo picadas por alguma coisa. E tinham comportamentos estranhos. A partir daí, elas contaram que tiveram um sonho. E apareceu uma figura grande de cabelo branco. E fizeram elas assinarem um livro. A partir daí, começou um grande questionamento. O que seria isso? Além de que, outras pessoas começaram a dizer que estavam tendo os mesmos sintomas. Eles deduziram que só poderia ser coisa demoníaca. A partir daí, eles prenderam três pessoas. A Tituba, que era uma escrava. A Sarah Gould e a Sarah Osborne. A Tituba era escrava de Samuel Parris. E ela confessa que sim, ela assinou um livro. E sim, tinha mais bruxas. Ela viu assinaturas de Sarah Ann. E mais outros. Então, eles fizeram uma caça às bruxas. E a partir daí, várias pessoas começaram a acusar uns aos outros. Ah, você é bruxa? Não. Ela lá é bruxa. Aparentemente, eles queriam acusar seus inimigos. A partir daí, fizeram um tribunal. Chamado Julgamento de Salém. Para julgar essas pessoas. E começou vários julgamentos. Acusando várias pessoas. Uma das Sarahs foi morta na prisão. E a outra estava grávida. Ganhou o bebê na prisão. E depois ela teve uma morte trágica. A filha da Sarah Gould, de quatro anos, foi acusada também. A maioria dessas pessoas foram enforcadas. Teve uma senhora religiosa. Ela era religiosa. Então, eles se assustaram muito. Que até uma religiosa foi acusada. A Martha Corley. E o marido dela, o Gailis Corley. Disse que não. Ela não era bruxa. Ele via ela rezando todos os dias. Então, eles acusaram o marido também. Porque eles falaram. Peraí. Se ele está defendendo, é porque também é. Ele não confessou. Ele foi submetido a métodos de torturas terríveis. Ele deitado. Uma tábua em cima dele. E ele pressionando. Com pesos. Pedras. Em cima dele. Até lhe confessar. E ele dizia que não. Que não existia bruxas. Ele morreu dois dias depois de ser torturado. A partir daí. As pessoas começaram a dizer. Que viam tais pessoas nos sonhos. E elas eram julgadas. A partir desses sonhos. Dessas visões. Que assustou bastante pessoas. Então, eles julgavam as pessoas. A partir de coisas sobrenaturais. Isso não foi mais permitido usar como julgamento. No total, foram mulheres e homens. E dois cachorros. E depois de todo esse surto. Um estudioso achou que eles tinham que parar com isso. Ele denunciou o uso de evidências sobrenaturais. Que mais valia alguns serem soltos. Do que inocentes serem condenados. A partir daí. Eles se questionaram. Se estavam fazendo a coisa certa. E essas provas sobrenaturais. Foram impedidas de serem aceitas. Eles pararam. Da mesma forma que começaram. Eles pararam do nada. Com essas práticas. Pediram desculpas a todos. As famílias receberam indenização. E depois. Veio várias teorias. Do que poderia ter acontecido. É que podia ter um fungo no trigo. Que foi parar no pão. Que as meninas comeram. E a partir daí. Que elas começaram com as histerias. E queimações. E as outras pessoas. Que disseram que tinham o mesmo sintoma. Tinha. Tipo um jornal naquela época. Que era. Pessoas. Uma pessoa contratada. Para ir falando. E para ir falando as notícias. Boca a boca. E foi aí. Que foi espalhada a notícia. De que as meninas. Estavam tendo. Essas. Né. Coceiras. Essas coisas estranhas. Então. Acredita-se. Que as outras pessoas. Foram. Né. Influenciadas. Por isso. Também pode ter sido. Que a Tituba. Que veio de outro país. Outro modo religioso. Ela falou com as crianças. E as crianças. E as crianças acharam esquisito. Essa outro tipo de religião. Porque elas nunca ouviram falar em outro tipo de religião. Então. Eles acham que isso também pode ter sido. Né. Uma explicação. Isso é conhecido como surto coletivo. Em maio de 1693. Todos os presos por bruxaria foram perdoados. Nos anos que se seguiam. Algumas pessoas confessaram que estavam erradas. Em 1702. Esses julgamentos foram declarados ilegais. Em 1711. Seiscentas libras foram dadas para os herdeiros. Em 1957. Massachusetts se desculpou formalmente. Pelo que tinha acontecido. Então é essa história de hoje gente. Se vocês gostaram. Deixe o like. Compartilhe com alguém. Que gosta de histórias. Né. Misteriosas. Estranhas. Bizzarras. Essa infelizmente é real. Né. Aconteceu. E então é isso gente. Um grande abraço.